Você foi embora Você quer voltar Está dizendo que me ama tanto Para os amigos vive a reclamar Dizendo que eu te abandonei pelos cantos É mentira Foi você quem me deixou primeiro Você já saia com outro Só por causa do dinheiro É mentira Foi você quem me deixou primeiro Você já saia com outro Só por causa do dinheiro Enquanto eu loucamente te amava Te dedicando todos os momentos Você mentia e me enganava Usava e abusava dos meus sentimentos E de semana você nunca estava Vivia inventando desculpa de amigas E toda vez que eu te telefonava Você criava motivos pra brigas Agora você quer voltar Está dizendo que me ama tanto Para os amigos vive a reclamar Dizendo que eu te abandonei pelos cantos É mentira É mentira Foi você quem me deixou primeiro Você já saia com outro Só por causa do dinheiro É mentira Foi você quem me deixou primeiro Você já saia com outro Você já saia com outro Só por causa do dinheiro É mentira Foi você quem me deixou primeiro Você já saia com outro Toda noite vem a dor de cotovelo Nossa cama vira gelo Por sentir saudade sua Da janela Da janela o vento traz seu cheiro Abraço seu travesseiro Fico namorando a lua Tô cansado Tô cansado de rolar sobre o colchão E dormir com a solidão Esperando seu abraço Se você de mim só quer distância Preciso dar um fim nessas lembranças E mandar tudo, tudo pro espaço Vou rasgar nossos lençóis Vou botar fogo na cama Eu estou tão feio da vida Tô num beco sem saída Porque você não me ama Vou rasgar nossos lençóis Vou botar fogo na cama Eu estou tão feio da vida Tô num beco sem saída Porque você não me ama Toda noite vem a dor de cotovelo Nossa cama vira gelo Por sentir saudade sua Na janela o vento traz seu cheiro Abraço seu travesseiro Fico namorando a lua Tô cansado de rolar sobre o colchão E dormir com a solidão Esperando seu abraço Se você de mim só quer distância Preciso dar um fim nessas lembranças E mandar tudo, tudo pro espaço Vou rasgar nossos lençóis Vou botar fogo na cama Eu estou tão feio da vida Tô num beco sem saída Porque você não me ama Vou rasgar nossos lençóis Vou botar fogo na cama Eu estou tão feio da vida Tô num beco sem saída Porque você não me ama Vou rasgar nossos lençóis Vou botar fogo na cama Aquela blusa de seda Que você sempre usava Meus dedos muito atrevidos De repente desabutuavam Sentia os botões se soltando Nas minhas mãos sem vergonha Naquele momento você Me deixava sem cerimônia Me deixando ver Me deixando ver Um pouquinho de você Me deixando ver Me deixando ver Um pouquinho de você Blusa de seda De seda pura Pedacinho de uma doce criatura Hoje está no armário Velha e sem ninguém Vou dar outra blusa de seda pura Pro meu bem Vou dar outra blusa de seda pura Pro meu bem Me deixando ver Me deixando ver Me deixando ver Um pouquinho de você Me deixando ver Me deixando ver Um pouquinho de você Blusa de seda Blusa de seda De seda pura Pedacinho de uma doce criatura Hoje está no armário Velha e sem ninguém Vou dar outra blusa de seda pura Pro meu bem Vou dar outra blusa de seda pura Pro meu bem Vou dar outra blusa de seda pura Pro meu bem Vou dar outra blusa de seda pura Pro meu bem Eu tô de mal com você Eu tô de mal com você Eu liguei na sua casa E você não quis atender Eu tô de mal com você Eu tô de mal com você Tem outro alguém na jogada E você não quer me dizer Você marcou e não apareceu Não venha me dizer Que esqueceu Que tinha combinado De sair comigo Pra gente chamar Sem essa que você Telefonou Pra desmarcar E não me encontrou Porque ontem à noite Eu não saí de casa Pra nenhum lugar Eu tô de mal com você Eu tô de mal com você Eu liguei na sua casa E você não quis atender Eu tô de mal com você 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 Eu liguei na sua casa Eu liguei na sua casa E você não quis atender Eu tô de mal com você 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 Se me encontrar abraçado com ela A parta que é briga 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 É briga A parta que 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 é briga Somos iguais cão e gato O nosso amor é assim Morro de ciúme dela E ela morre de ciúme Por isso brigamos tanto E não sei onde vamos parar Lá no fundo a gente se ama O pior é que mesmo na cama A gente está sempre a brigar Se me encontrar abraçado com ela A parta quer brigar A parta quer brigar A parta quer brigar É briga Se me encontrar abraçado com ela A parta quer brigar A parta quer brigar A parta quer brigar Se eu saio pra algum lugar Na volta é uma guerra total Se ela sai vou atrás E apronta o maior quebra-pau Temos que tomar vergonha E dar jeito na situação Tanta briga Tanta briga é tempo perdido Nosso amor tá correndo perigo De acabar numa separação Se me encontrar abraçado com ela A parta quer brigar A parta quer brigar A parta quer brigar É briga Se me encontrar abraçado com ela A parta quer brigar A parta quer brigar A parta quer brigar A parta quer brigar Se me encontrar abraçado com ela A parta quer brigar A parta quer brigar Feiticeira 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 É essa mulher Que por ela ganhei Feiticeira 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 Eu não posso pegar o feitiço Que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Pra me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu E com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 É essa mulher Eu não posso negar o rendiço que ela me fez Eu vivia sozinho, sem ter um alguém pra me consolar Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar em mim Ela me apareceu, e com apenas um toque de sua magia Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira, feiticeira, feiticeira Essa mulher que por ela ganhei Feiticeira, feiticeira Eu não posso negar o rendiço que ela me fez Feiticeira, feiticeira Feiticeira, é essa mulher que por ela ganhei Feiticeira Feiticeira Eu pensei que fosse fácil esquecer os nossos encontros Que esse caso de amor seria mais uma aventura pra mim Mas seu jeito carinhoso me prendeu e numa noite apenas Valeu por uma vida inteira, por me amar assim Os momentos que passei junto a você estão na minha cabeça Foram tantas as loucuras que fizemos que não dá pra esquecer Eu que achava que pra mim fosse apenas só mais uma aventura Estou aqui agora perdido de amor por você Ah, como eu queria te abraçar outra vez Repetir aquela nossa primeira vez Dormir no seu corpo e sentir a felicidade Loucuras de prazer Momentos de emoção Eu e você Num só querer Numa fone de paixão Foi uma noite só E não te esqueci Sua marca ficou Seu cheiro de amor Ainda está em mim Ah, como eu queria te abraçar outra vez Repetir aquela nossa primeira vez Dormir no seu corpo e sentir a felicidade Dormir no seu corpo e sentir a felicidade Loucuras de prazer Momentos de emoção Eu e você Eu e você Eu e você Num só querer Numa fone de paixão Foi uma noite só E não te esqueci Sua marca ficou Seu cheiro de amor Ainda está em mim Sua marca ficou Seu cheiro de amor Ainda está em mim Sua marca ficou Seu cheiro de amor Ainda está em mim Ela não gosta mais de mim Não consegue nem fingir Toda vez que estamos juntos Ela diz que está cansada Que precisa ir dormir E se eu falo em viajar Ela diz que está tudo bem Eu estou desconfiado Eu acho que em meu lugar Ela já tem outro alguém Eu conheço o seu jeito Seu carinho é sustento Na hora de despedir Eu fico observando Em vez dela ficar triste Ela fica a sorrir Pensa que eu não me importo Mas com isso eu me revolto É triste viver assim Seu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Ela não gosta mais de mim Ela não gosta mais de mim Não consegue nem fingir Toda vez que estamos juntos Ela diz que está cansada E precisa ir dormir E se eu falo em viajar Ela diz que está tudo bem Eu estou desconfiado Eu acho que em meu lugar Ela já tem outro alguém Eu conheço o seu jeito Seu carinho é suspeito Na hora de despedir Eu fico observando Em vez dela ficar triste Ela fica a sorrir Pensa que eu não me importo Mas com isso eu me revolto É triste viver assim Seu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Ela não gosta mais de mim Pensa que eu não me importo Mas com isso eu me revolto É triste viver assim Seu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Ela não gosta mais de mim Seu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Ela não gosta mais de mim Seu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Faz amor comigo faz Faz amor comigo faz Beija minha boca beija Faça do meu corpo o que você quiser Faça eu enlouquecer Faz amor comigo faz Diz pra mim quem me deseja Acende meu fogo e deixe-me queimar No fogo do seu prazer Estou ficando quase novo Estou no sufoco Tô querendo amar Tô querendo amar Preciso de um beijo ardente Daquele que faz a gente arrepiar Tô desesperado Tô agoniado Tô carente de amor Por isso eu te digo Faz amor comigo Me dá seu calor Faz amor comigo faz Beija minha boca beija Faça do meu corpo o que você quiser Faça eu enlouquecer Faz amor comigo faz Diz pra mim quem me deseja Acende meu fogo e deixe-me queimar No fogo do seu prazer Faz amor comigo faz Faz amor comigo faz Beija minha boca beija Faça do meu corpo o que você quiser Faça eu enlouquecer Faz amor comigo faz Diz pra mim quem me deseja Acende meu fogo e deixe-me queimar No fogo do seu prazer Estou ficando quase novo Estou no sufoco Tô querendo amar Tô querendo amar Preciso de um beijo ardente Daquele que faz a gente arrepiar Tô desesperado Tô agoniado Tô carente de amor Por isso eu te digo Faz amor comigo Me dá seu calor Faz amor comigo faz Beija minha boca beija Faça do meu corpo o que você quiser Faça eu enlouquecer Faz amor comigo faz Diz pra mim quem me deseja Acende meu fogo e deixe-me queimar No fogo do seu prazer Faz amor comigo faz Beija minha boca beija Faça do meu corpo o que você quiser Faça eu enlouquecer Faz amor comigo faz Diz pra mim quem me deseja Acende meu fogo e deixe-me queimar No fogo do seu prazer Faz amor comigo faz Beija minha boca beija Chegou a primavera Nascem flores no jardim E eu aqui sentado na varanda Faz tempo que eu preciso Ter você perto de mim Você jamais escuta quem te chama A foto na parede me faz Lembrar O seu sorriso e o brilho em seu olhar Em seu olhar As noites passam lentas Não posso esquecer Momentos que passei junto a você Ai, volta pra mim Tá doendo esta saudade em minha vida Flores nascem no meu jardim Só o seu perfume teima Em ficar em mim As vezes sai um pouco Pra tentar me distrair Tomar um brinque com algum amigo Mas no primeiro gole Já começo a relembrar Os bons momentos que eu passei contigo Aí vem a saudade Eu não consigo segurar A lágrima que rola em meu olhar Em meu olhar Então eu vou pra casa Sem saber Como esquecer Momentos que passei junto a você Ai, volta pra mim Tá doendo esta saudade em minha vida Flores nascem no meu jardim Só o seu perfume teima Nem ficar em mim Ai, volta pra mim Você me fez acreditar No sonho de amor No sonho de amor Depois deixou em meu olhar O vazio do adeus Agora eu estou com medo De ficar sozinho Sem teu abraço Sem teu abraço Sem teu carinho Você deixou em meu coração Você deixou a minha vida Fora de lugar Nunca mais Por favor, não fale de amor Por favor, não fale de adeus Nunca mais Por favor, não fale de adeus Você deixou a minha vida Fora de lugar Nunca mais Nunca mais Por favor, não fale de amor Por favor, não fale de adeus Nosso amor pode ser complicado Mas ninguém é perfeito Mas ninguém é perfeito Volta pro meu lado Devolva-me a paz Por favor, não fale de amor Por favor, não fale de adeus Nunca mais Um amor apaixonado Também tem defeitos Um amor apaixonado Também tem defeitos Um amor apaixonado Também tem defeitos Um amor apaixonado Um amor apaixonado Uma a olvida Tchau Tchau